Esse vídeo é um oferecimento Bordes For You E aí rapaziada que assistiu Aftermath estamos de volta Eu sou o Fabrício E hoje mais um review pra vocês aqui no canal Mas antes vamos dar um recadinho rápido aqui Primeiramente eu queria agradecer a Bordes For You Por apoiar esse vídeo, por dar essa moral pra gente Na descrição do vídeo vai estar o link pra loja online deles Valeu rapaziada? E nesse próximo sábado agora tem o Castelo das Peças lá no centro do Rio Na descrição também vai ter link pro evento pra você saber como é que vai chegar lá E o jogo de hoje meus amigos, ó Indian Summer Do grande designer Uwe Rosenberg Lançado no Brasil pela Ludofi A editora que não responde os e-mails do Aftermath Ludofi, fala comigo É um jogo de 1 a 4 jogadores E que vai levar ali mais ou menos 60 minutos E a única mecânica dele é a colocação de peças O famoso tile placement Indian Summer é um puzzle Cada jogador vai ter um tabuleiro E vai ter que usar peças pra preencher esse tabuleiro Tipo Tetris E a historinha é que é o chão de uma floresta Que você coleta folhas e tem que montar aquilo ali pra ficar bonitinho Enfim, não importa muito Mas o bacana é que conforme você vai preenchendo o seu tabuleiro Você vai ganhando uns tesouros que dão umas ações especiais E que começa a deixar o jogo bem interessante Vamos pro bloco 2 onde eu mostro os componentes e as regras E depois a gente volta com as considerações finais Como é que é a preparação do jogo? Cada jogador vai receber randomicamente um tabuleiro desse Que a gente chama de chão de floresta Aqui em cima você coloca o tabuleiro central Com as peças de animais Aqui a pilha de esquilos Aqui a pilha de tesouros Você vai separar as peças por cor E vai pegar uma peça vermelha Duas amarelas E duas verdes O que sobrar você vai misturar num saco E vai espalhar ao redor da mesa Esse número de peças ao redor da mesa É randômico Depende do espaço dela E isso não importa muito Porque quando tiver um número mínimo de peças na mesa Você vai colocar mais peças pra poder completar Cada jogador recebe uma mochila E recebe um marcador de frutinha Cogumelo E nós No seu turno você pode fazer uma ação principal E ou uma ação especial O que é a ação principal? É você pegar qualquer folha do seu caminho E colocar no tabuleiro Você pode colocar dentro de um quadrante Atravessando o quadrante Atravessando três quadrantes A única coisa que você não pode fazer É colocar metade dela pra fora Ou colocar uma peça em cima da outra Quando você faz a ação de colocar o tile E o furo da peça Fique em cima de algum tesouro Você pega o marcador referente àquele tesouro E coloca no tile A outra ação principal que você pode fazer É pegar um esquilo E ocupar um espaço no seu tabuleiro Quando você completa um quadrante Você retira os tesouros Que você conseguiu pegar ali E bota no seu pulo Nesse momento Você pode pegar um tile de animal aqui em cima Que cubra os tesouros que você retirou E coloca aqui em cima Então por exemplo Eu vou pegar esse tile aqui E coloco Quando eu faço isso Eu ganho de novo O que estava ali embaixo No caso Duas frutinhas Quando as suas peças terminam Você automaticamente Preenche ela pra cima E você pega do estoque principal E agora Como é que funcionam as ações especiais No seu turno Antes ou depois de você pegar um tile seu E colocar aqui Você pode gastar os seus tesouros Pra poder fazer uma ação extra E qual é a função de cada tesouro? Se você gastar a frutinha Você repõe as peças no seu caminho Então vamos supor que eu só tenha três peças Eu venho aqui em cima Pego duas peças E completo o meu caminho O marcador de nós Eu gasto ele E eu pego mais um esquilo esse turno E coloco ele no meu tabuleiro automaticamente Se por acaso eu colocar ele E completar um quadrante Eu posso executar a fase de pegar tesouro E pegar os animais aqui em cima Pra poder completar Se eu gastar o tesouro do cogumelo Eu pego a primeira peça Do caminho do jogador De dois outros oponentes meus E assim que eu pegar Eu já coloco no tabuleiro E se eu gastar uma pena Eu posso pegar dois tiles Quasquer do meu caminho E colocar no meu tabuleiro Vale lembrar que no tabuleiro Ele tem uma tabela Pra te explicar Que você pode fazer trocas de tesouro Então por exemplo Eu posso pegar duas frutas E trocar por uma noz Pegar duas noz E trocar por um cogumelo Ou dois cogumelos Por uma pena E posso virar o contrário Aqui em cima também Uma pena pode virar um cogumelo Um cogumelo pode virar uma noz E uma noz pode virar duas frutinhas Quando um jogador Cobrir completamente a floresta O turno se completa E é importante Que o marcador de primeiro jogador Fique à vista na mesa Assim que todo mundo Completar sua jogada Vence quem tiver O tabuleiro completo Caso tenha empate Os jogadores vão somar Suas nozes E quem tiver mais Vence Qual a minha dica Para quem vai jogar Indian Summer Para a primeira vez Você vai tentar Colocar as peças De forma que você Consega sempre pegar os tesouros Isso realmente é importante Mas não fica vidrado nisso Porque quando você for ver Todo mundo já está Quase completando o tabuleiro E você está com um monte De espaço vazio E facilmente você vai perder E o que faz a diferença Entre você vencer o jogo ou não É ficar ligado Nas peças Que os amiguinhos têm Usar o cogumelo Para roubar as pecinhas Dos amigos É bem bacana Porque o cidadão já está contando com ela Tu vai lá, tira Quebra todo o raciocínio do cara Então é um jogo Que não dá para você ficar De bobeira no celular não Fica ligado em qual é a próxima pecinha Que o amigo vai usar Para roubar ela E quebrar a cara dele E o que eu achei do jogo? Para começar Minha nota é 8,5 O jogo me surpreendeu absurdamente E eu juro para vocês Que eu não dava nada Pelo Indian Summer Já tinha os amigos meus Que tinham jogado E não tinham falado bem dele Mas quando eu comecei a jogá-lo E peguei esse esquema De você completar o quadrante Para liberar os tesouros Que são as frutinhas E poder usar Para sacanear os amiguinhos O jogo explodiu minha cabeça Não é uma corrida Para ver quem bota tile mais rápido Você tem que saber Usar tudo bonitinho Botar as peças dos animais Para conseguir pegar mais tesouro Porque não adianta nada Você completar o seu tabuleiro E não ter nozes Para ganhar no desempate Então essa variação estratégica Do jogo Aonde você usa Essas ações especiais Deixou o jogo Bem interessante para mim É natural Que as pessoas comparem ele Com o patchwork E eu particularmente Gostei mais do Indian Summer Mas tem que lembrar que o patchwork É um jogo simples Para jogar duas pessoas Então normalmente Ele vai ser um jogo mais leve Mas uma outra comparação Que amigos meus fizeram Foi com o cottage garden Eu não joguei ainda Mas a galera falou Que o Indian Summer É bem melhor do que o cottage garden Enfim Espero jogar o cottage garden Para poder dizer qual é Mas tem um ponto negativo No jogo Como o sorteio dos tiles É randômico Seria bacana Que viesse um saco opaco Dentro do jogo Para te ajudar Na hora de sortear E não tem Então você vai ter que acabar Pegando um saco Que você tem aí Para botar as peças lá dentro E te ajudar a sortear Randomicamente Pô Ludofi Faz um saquinho de veludo aí Opaco e bota lá dentro Pô Berrequinha Enfim Para mim Indian Summer Vale o investimento E superou um outro jogo Desse estilo Que eu gosto muito Que é o Baren Park Estou até pensando Em vender ele agora Bem rapaziada A gente vai ficando por aqui Vai nos links aí embaixo Curte a página Da Boards4U Que deu essa moral Para a gente Vai ter o link também Do Indian Summer Para vocês poderem Ir no site e comprar Dá essa moral Que o Aftermath Está precisando Se inscreve no canal Se você ainda não se inscreveu Corre lá no Instagram Que está rolando A Copa Aftermath De jogos de tabuleiro E está sensacional Em breve vai sair O resultado Da segunda rodada O pau está quebrando Entre um monte de jogo Curte e compartilha Para ajudar na divulgação Assiste esses dois vídeos Aqui do lado Um forte abraço E valeu 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 E valeu